Ele é bicampeão brasileiro, jogou no futebol europeu e tem até passagens pela seleção de base do Brasil. Mas o episódio mais lembrado do zagueiro foi com certeza quando ele tomou o cartão do juiz durante um jogo. E também, claro, por ter sido preso dentro de campo. Mas afinal, por onde anda André Luiz? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá. André Luiz Garcia, mais conhecido como André Luiz, nasceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, em julho de 1979. O André Luiz foi revelado pelo Guarani de Bagé, mas ele se tornou profissional pelo Santos em 2000 e jogou os Jogos Olímpicos de Sidney em 2000 pela Seleção Brasileira Sub-23. Em 2001, foi emprestado ao Fluminense quando levou o time até as semifinais do Brasileirão. E aí o zagueiro voltou ao peixe no ano seguinte. Foi campeão brasileiro pelo Santos em 2002, onde foi apelidado juntamente com outro zagueiro santista, o Alex, como as Torres Gêmeas, pois de tão alto somente um avião podia passar por eles. O zagueiro foi novamente campeão brasileiro pelo peixe em 2004 e depois se transferiu pro Benfica de Portugal no fim do campeonato. A sua passagem no futebol português não foi boa e ele foi emprestado ao Olympique de Marseille, onde também não rendeu e então foi negociado com o Cruzeiro em 2007 e em 2008 ele acertou com o Botafogo. O zagueiro se tornou titular graças aos seus gols e boas atuações. Mas com certeza os episódios que mais marcaram foram durante o jogo da Copa Sul-Americana, que ao receber o segundo cartão amarelo depois de uma confusão com os argentinos dos estudiantes, ele tomou o cartão da mão do árbitro que, com cara de assustado e perplexo, expulsou o André. Uma atitude mais que antidesportiva, profissionalmente irresponsável. É inadmissível que um jogador profissional faça isso. E é inadmissível que a direção do Botafogo não tome uma atitude gráfica em relação ao que o André Luiz fez. É um absurdo, um dos maiores absurdos já vistos no campo de futebol aqui no Brasil. Outro episódio foi pelo Campeonato Brasileiro. Ele acabou indo parar na delegacia depois de ser expulso e mostrar o dedo do meio para a torcida do time adversário. O André devia se retirar do banco de reserva para onde ele foi após a expulsão, algo que a regra não permite. E se um policial que tentou tirar ele dali, acabou alegando que ele se negou e desacatou a autoridade. Por isso, o André foi detido depois de muita confusão e o jogo paralisado. Mas acabou se livrando de arrumar problema maior ao se comprometer a doar 25 salários mínimos ao Hospital do Câncer de Recife. Já que a partida e o problema que ele arrumou foi lá no Pernambuco contra o Náutico. O André, depois que deixou o Botafogo, jogou ainda por São Paulo, Fluminense, Portuguesa e muitos outros times menores. O André Luiz hoje está aposentado. Ele tem 43 anos e o último clube que ele jogou foi o Concórdia de Santa Catarina em 2019. O zagueiro recentemente ganhou uma causa milionária na justiça contra o Fluminense, mais de 5 milhões de reais. O nosso zagueiro juiz era muito bom jogador. E por mais que às vezes ele perdesse um pouco a cabeça, a verdade é que o André jogou muita bola. Mas e você, se lembra do André Luiz? Ele teria vaga no seu time hoje? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo. Quanto a mim, você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!